Eu vou fazer uma marcha fúnebre pro passado Hoje é 2 de novembro, feliz dia dos finados 5 ou 100 dólares, o acerto A rota que é dinheiro não tem, é enterro lá no par A 5 era a bola, entra em par e a par, mini, mini 3 nas costas Colou um justiceiro, de madrugada, passando em seu irmão Sangrando na calçada, um até respirava, vi que agonizava Pedi socorro pro otário que passava, só que o boy do Uno não parou pra socorrer Se pá já tá morto, o que que eu posso fazer? Comprou passagem pra Bahia, tava pedido Amanheceu desfigurado, era uma vez Roquinho, dois tiros, Tony, saudade de você Caiu da RD, maldito DSP No maverique branco, acelera Nino E leva pro hospital, morto Edinho Me dá uma notícia, lá da detenção O Benzola tava lá e agora é só na oração Eu me lembro do choro, do desespero da tiazinha Um tiro na perna, mané toca-fita Por essas merda eu já vi tanto, fulano morto Lembro do Lula na sua coma com um tiro no olho Sirene pé na porta, não teve socorro Pézão no chão, subiu até o cachorro São flores pro Pascoal, Chiquinho, Dola Homenagem, posto, moração e memória Vou acender uma vela e orar em silêncio Por um futuro menos sangrento Pra eu não ser outro cadáver sem reconhecimento Feliz dia 2 de novembro Vou pisar alguns nomes, pra vocês acreditarem É dia 2 finados Vou pisar alguns nomes, pra vocês acreditarem É dia 2 finados Vou pisar alguns nomes, pra vocês acreditarem É dia 2 finados Vou pisar alguns nomes, pra vocês acreditarem É dia 2 finados Por um tiger velho, tênis da moda, quatro tiros no Flavinho Cadeira de roda, o tempo passa e morreu sozinho Só que a justiça Deus fez com seu assassino Contraiu HIV, mosquitinho, sofreu até morrer, igual o Flavinho Encontra na parede, a polícia não se move Engoliu variagem, petróleo foi de overdose É dinheiro de playboy, além de Lucifer Um tiro na testa, adeus André É glicério, vem logo o resgate No chão tem o corpo e é o do rodar aqui Voa São Paulo, curioso, vela no chão Explodiram a cabeça do camburão Requite de crueldade, todo desfigurado O divunto do rio, é mesmo o zói de gato Desarmado com suas filhas, posto de gasolina Nicolau, gol de placa pro demônio de cinza Graças a Deus não tem grampo no meu curso Por mim ninguém ficou de luto Sobrevivia a tudo, fugir do assalto, do furto Não fui a mancha de sangue no asfalto E nem a bela acesa no dia dos finados Poderia ter ido como o Guzula foi um dia vários tiros Depois atropelaram de Brasília Escuta a sirene do carro funerário Vem da baixada, é o corpo do Fabra e Peterson A casa caiu na correria O chinês ganhou, atirou da padaria Monza colou a rota, vamos trocar Puti e Itacau, não deu tempo de pensar Na foto da revista, tipo atração Adelson, dois tiros, P-A-9, detenção O alarme tá tocando, é ligação direta Meu carro não ladrão Arthur já era na cadeia Sem remédio, sem tratamento O estado aplaude o sangue de qualquer detento Foi assim com o bolão Apagado, popó